E agora aqui na Rádio Justiça conversaremos com Paulo Vitor Vieira da Rocha, ele que é doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, que vai falar sobre a participação dele em publicação inédita sobre acordos de bitributação. Paulo Vitor, tudo bem? Obrigado por atender a Rádio Justiça. Oi Carlos, tudo bem com você? Eu que agradeço a ligação. Paulo, para iniciar, a sua participação nessa publicação que está prevista para ser lançada em 2020 foi definida durante a sua participação em um evento realizado em Cancún, no México, né? Conta para a gente. É isso. Agora em novembro, no México, se realizou o décimo encontro do Observatório Ribeiro Americano de Tributação Internacional e ali se definiu um convite que já tinha sido feito no meio do ano, mas se formalizou ali para que eu escrevesse um dos capítulos, um dos comentários à Convenção Modelo da OCDE, de acordos de bitributação. Sim. E qual que é o grande propósito dessa nova publicação organizada pela OITI? É, como é um observatório formado majoritariamente por falantes de língua portuguesa e espanhola, nós normalmente o apelidamos de OITI, mas muita gente na prática no dia a dia chama de observatório. O observatório decidiu fazer essa publicação porque, para quem trabalha com tributação internacional, seja academicamente, seja na prática, a gente sempre, o mundo inteiro sempre sentiu falta de literatura feita pela perspectiva de países em desenvolvimento. Qualquer país em desenvolvimento, mas o nosso foco obviamente são países ibero-americanos. O OITI é formado basicamente por universidades e institutos de pesquisa voltadas à tributação da América Latina e de países ibéricos. Então, a gente tem uma colaboração fortíssima da Universidade da Flórida, que não é exatamente ibero-americana, de certo modo é americana, e da Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha. Então, esse observatório, como ele tem uma formação majoritariamente de países latino-americanos, ele sempre discutiu muito a falta que a gente tem na literatura de publicações feitas pela perspectiva desse tipo de país. Porque, embora haja hoje no mercado editorial livros com comentários à convenção modelo da OCDE, de acordos de bi-tributação, de altíssima qualidade, de verdadeiros clássicos, como os comentários do professor Klaus Fogler, da Universidade de Munique, são comentários feitos por uma perspectiva eminentemente de países desenvolvidos. Então, essa convenção da OCDE, ela serve de base para os diversos países do mundo celebrarem seus acordos de bi-tributação. E esses acordos seguem o modelo da OCDE, majoritariamente, embora países em desenvolvimento critiquem muito esse modelo, por afirmarem, com razão, que esse é um modelo que privilegia países exportadores de capital, ou seja, países eminentemente desenvolvidos. Então, historicamente, países em desenvolvimento brigam para inserir nos acordos de bi-tributação cláusulas típicas da convenção modelo da ONU, que é muito mais faltada pela perspectiva de países importadores de capital, que são os países em desenvolvimento. Acontece que não só o predomínio mundial é da convenção modelo da OCDE, como na própria literatura, o que se escreve é sempre comentando e explicando os acordos de bi-tributação, como interpretar esses acordos e as próprias decisões judiciais sobre esses acordos. Isso que é sempre feito pela perspectiva de países em desenvolvimento. Porque, em geral, os autores que escrevem esses comentários são de países envolvidos. E quando os autores escrevendo esses comentários, que são de países em desenvolvimento, em geral, eles são autores de países em desenvolvimento, mas que são filiados a institutos de pesquisa ou a universidades de países desenvolvidos, basicamente da Europa e dos Estados Unidos. Então, para a literatura hoje, seja de altíssimo nível, ela é muito feita pela perspectiva de países exportadores de capital, de países desenvolvidos. Então, pouco você encontra nessa literatura especializada, seja para quem faz pesquisa acadêmica, seja para quem trabalha com operações internacionais na prática, você encontra muito pouco aprofundamento sobre a prática de países em desenvolvimento, sobre como interpretar as causas dos acordos de bitributação celebrados por países em desenvolvimento. Paulo, agora, antes de a gente abordar sobre a sua participação, explica para os nossos ouvintes, rapidamente, o que são esses acordos de bitributação. Os acordos de bitributação, eles são acordos celebrados há mais ou menos 100 anos pelos países para evitar um problema muito danoso aos investimentos internacionais, que é a bitributação. Em geral, quando operações acontecem envolvendo mais de um país, por exemplo, um acionista português de uma empresa espanhola, ele recebe, evidente em Portugal, recebe dividendos da Espanha, um brasileiro proprietário de um imóvel na Argentina, ele é um residente no Brasil, que recebe aluguel, por exemplo, da Argentina. O dono de um low-how, de uma marca, é residente no Uruguai, que recebe rendimentos de um preço de low-how e os paga a partir da França, por exemplo. Todas as situações internacionais, elas são situações passíveis de serem tributadas pelos dois países envolvidos, seja o país que a gente chama de fonte, a fonte do rendimento produzido, seja o país de residência, que é o país da residência do beneficiário daquele rendimento, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Esse fenômeno da bitributação, ele foi detectado já na época da Liga das Nações, mais de 100 anos atrás, ou cerca de 100 anos atrás, ele foi detectado como um prazo muito grande à globalização e à mundialização dos investimentos. Esses são alguns casos muito emblemáticos. Tá certo, então. Eu acabei de conversar aqui na Rádio Justiça com o Paulo Vitor Vieira da Rocha, ele que é doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, que acabou de falar sobre a participação dele em publicação inédita organizada pela OITI, que deve ser lançada em 2020, sobre acordos de bitributação. Paulo Vitor, obrigado mais uma vez pela sua participação e pelas suas explicações aqui para os nossos ouvintes. Até uma próxima. Eu te agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.